Glória a Deus Agora naquele dia, na beira do mar, a multidão se aglomerando Daqui a pouco já vem correndo o principal da sinagoga de Nazaré O líder, o pastor, o boca quente, o estrela do judaísmo gritando Jesus, Jesus, Jesus O povo sai da frente, quando ele chega nos pés de Jesus Bota a cara no chão Quando ele bota a cara no chão Aí Jesus olha pra ele E ele começa a dizer Senhor A minha filha tá doente Eu já tentei de tudo e não dei jeito E o Senhor pregou uma vez na minha igreja Eu creio Vamos comigo lá em casa Eu sei que o Senhor for A minha menina vai voltar a viver Vamos lá É aqui uma lição do legado do Calvário A gente tem que viver o legado do Calvário Jesus voltou de uma viagem cansativa, missionária de dias Jesus expulsou demônios Hoje muitas vezes a gente sai pra pregar Quando se converte em dez almas Jesus batiza A gente chega reclamando Hoje foi pesado Eu tô exaltado Jesus enfrentou o inferno quase todo Chegou em casa, não teve direito nem de descansar Aí chega Jairo Chamando pra ir na casa dele Se fosse Genival Bento Possivelmente Tinha disso Não vou nada Você lembra que eu preguei da sua igreja Nem cachê você me deu Você ainda me expulsou E fez couro Pra me jogar do monte pra baixo Muitas vezes nas nossas razões Muitas vezes nas nossas legalidades Muitas vezes nas nossas posições A gente se enche de razão e se esquece do maior legado do Calvário Jesus quando sabia que ia o Calvário Ele olhou para os seus discípulos e disse Se vocês pregarem bem Todos saberão que vocês são meus discípulos Não Ele não disse O novo mandamento eu dou a vocês Se vocês aprenderem a cantar bonito Todos vão saber que vocês são meus discípulos Não, ele não disse isso Ele disse Se vocês amarem uns aos outros Como eu vos amei Precisa muita coisa não Só precisa amar um ao outro A gente está brigando por muitas coisas da terra E está se esquecendo o maior legado do Calvário Que é o amor ao próximo Eu lembro que eu não sou saudosista Mas às vezes dá saudade A gente não tinha estrelas nos nossos cúlpitos A gente não tinha pópio estar nos nossos cúlpitos A igreja não precisava assinar contrato Nem depositar cachê para ninguém me empregar Nada contra, nada contra Fique certo isso Estou dizendo Porque me vem a memória do amor Sabe quem ocupava os nossos cúlpitos As nossas igrejas os pés rachados Os ignorantes Os promode Jesus Os pra riba Não tinha hotel para ficar Mas olhava para a família e dizia Leia, fica aí meu amor Eu só venho para o meio Você vai para onde meu filho? Eu vou sair para ver se Jesus me dá uma alma E passava 15 dias Andando a pé Enfrentando rios Para ganhar uma alma E quando ganhava Voltava regozijado Hoje a gente tem tudo fácil O amor prevalecia Jesus tinha mil motivos para dizer a Jairo Eu não vou Mas ele olha para a Jairo e diz Vamos lá Jairo Eu vou com você Eu vou devolver teus sonhos e os teus projetos E ele parte para a casa de Jairo Aquilo era tão inusitado Que a multidão dizia A gente vai também Aí a multidão acompanha A multidão vai atrás Aí olha o que o escritor faz questão de registrar Aí Marco tira Mateus e Luca Tira a atenção da viagem E registra um fato Entre parentes No contexto histórico Aí ele diz E certa mulher Que há 12 anos Padecia de uma hemorragia Eu não quero até detalhe Na doença da mulher Que não me compete Mas eu quero falar Do poder da palavra Em situações difíceis Eu quero focar O que a gente detém E muitas vezes a gente não percebe A doença que aquela mulher Foi acometida Era uma doença Terrível Era questão de saúde pública Olha o que diz o livro da lei De Moisés Levítico Inúmero capítulo 5 Deus diz Se algum homem ou mulher For acometida De um fluxo de sangue E não ficar curado Num tempo hábil Se tornou imundo Tem que ser extinta Do arraial A doença Que aquela mulher Foi acometida Tornou-se Questão De saúde pública Só para vocês Terem uma pálida ideia Um mês passado Eu fui pregar Num congresso de missões Na Suíça E quando você embarca Nos aviões internacionais Fui no Datap Um dos primeiros assuntos Que você vê lá É um vídeo De advertindo Para ter precaução Contra o ebola Os irmãos lembram do ebola Um pequeno vírus Que impactou o planeta Eu vi por causa do ebola Aeroportos fechados Pessoas sendo arrastadas Para quarentenas Eu vi hospitais lacrados Porque quando a doença Se torna questão De saúde pública Não é mais um pedido É uma horta É uma lei É o Estado Que tem que ir lá resolver Então a doença Daquela mulher Se tornou Questão de saúde pública Não foi um pedido Foi uma horde A lei entrar dentro de casa A Bíblia não diz Mas a história diz Que aquela mulher Tinha uma família Deixa eu só citar Pelo menos quatro coisas Que essa doença Tirou daquela mulher Que na ótica humana Era irreparável Primeira família As autoridades Entraram na casa dela E arrastaram ela De dentro de casa Sem misericórdia Para o arraial dos imundos Primeira perda A família Segunda perda Ao direito de ir Porque está escrito Na lei Que quem tivesse Esse tipo de doença Ei Não podia Andar livremente E quando chegava No arraial Vestia um vestido Um fardamento Característico Colocava uma tábua Cheia de sino No pescoço Com uma corda E se quisesse Se movimentar Tinha que manter Uma distância de 100 A 50 metros De uma pessoa comum E ainda tinha que Ao invés Além do sino Fazer barulho Ainda tinha que vir gritando Eu sou imundo Eu sou um projeto falido Eu sou descartado Eu sou imundo Para dar tempo O sangue E ir embora E a terceira perda O direito dela adorar A Bíblia diz Que quem tivesse Aquele tipo de doença Nem no pátio da igreja Poderia chegar E uma coisa cruel Para o judeu Era tirar ele O direito de adoração Você lembra Que aquela mulher Do poço de Chicago Disse a Jesus Quando as tribos Se separaram Você veja Que ela era judia E depois que o cativeiro Voltou Eles voltaram Eles já habitavam Em Samaria Aí dentro Da divisão das 10 tribos Que houve essa disputa Judeu Agora não se relacionava Com os que moravam No norte Na Samaria Quando eles voltaram Do cativeiro Veja que lá Tinha o poço Denominado O poço de Jacó Aí Jesus O sistema O sistema é bruto O sistema é acostumado Vê pessoas Que se dizia santo Não se aproximava De leproso De imundo De doente E o que contrariava Era que Jesus Falava com os leprosos Tocava nos doentes Jesus ia lá Conversava com eles Aí Jesus Vai passando De ficar Aí resolve parar Manda os discípulos Comprar algumas coisas Aí chega no poço Da uma mulher samaritana Aí ele diz Dá-me de beber Desta água A mulher se assusta Como pode Você sendo judeu Pede água De beber a mim Que sou a mulher samaritana O senhor não sabe Que os judeus Não se relacionam Com os samaritans Se tu soubesse Quem fala contigo Tu me daria de beber E eu te daria De beber da água Viva Ele não pedia tempo Aí a mulher Sintetizando A mulher passa Na cara de Jesus É Mas vocês dizem Que o lugar certo De adorar É em Jerusalém Mas vocês Não deixam a gente ir Por isso que eu E os meus pais Adoramos nos montes Aí Jesus diz É filha A gente fala Do que sabe E eu te digo uma coisa A hora está chegando A hora vem Que nem Jerusalém Adorarão E nem muito menos Nos montes Mas os verdadeiros Adoradores Vão ter a liberdade De adorar o Pai E o Espírito E a inverdade A hora está chegando A hora está chegando Era a hora do preço Pelos povos Aí a mulher Agora vai Para o Real Dos imundos E a quarta E a pior perda Família Direito de ir Vire A terceira Adoração A doença Roubou tudo dela E a quarta Foi a pior A identidade Quer ver uma coisa De quem é acometido De uma doença Que se torna Caso de saúde pública Se eu perguntar O nome de alguma Pessoa famosa aqui Alguém vai dizer Mas me diga o nome De um daqueles Que foi infectado Pelo ebola A doença Da mulher Tirou o próprio nome Porque a lei Assim exigia Veja Que no mesmo dia O mesmo escritórios Falando da mesma reunião O mesmo Jesus Quando ele se apresenta A história de Jairo Ele diz Um principal Diz até o cargo Chamado Jairo Mas quando ele fala O resultado Da imunda Ele diz Quando o nome Ele diz Uma certa Perdeu tudo E agora jogada No ar real dos imundos Jogada Esperando só o dia Da sepultura Abrir para ele entrar Mas olha o que Que a Bíblia Fala de tão lindo Por inferência A Bíblia nos diz Que o crevem Pelo Ouvir A Bíblia Nos mostra Na inferência Que um crente Que viu Jesus Fazendo maravilha Ele teve coragem De entrar no arraial Dos imundos E fazer missão lá dela A Bíblia Por inferência Nos mostra Que quando aquele Missionário Entra no arraial Dos imundos Ele abre um diálogo Com a mulher Porque está escrito Ouvindo ela Falar de Jesus E a Bíblia Nos dá O que ele pregou Por inferência Ele chega lá E vê A mulher Mota Desestimulada Para mim Não tem mais jeito Moço O senhor está pregando Mas a lei Já me condenou Eu sou o projeto Falido Estou só esperando O dia da sepultura Aí o missionário O pregador Disse Se a senhora Visse O que eu vi A senhora Não dizia mais isso Mas não tem mais jeito Se a senhora Tivesse onde eu estava A senhora Mudava de ideia Olha o que ele prega Mateus capítulo 14 34 por diante Lucas 16 Versículo 17 Por diante Está lá escrito Ele por inferência Relacionando os textos Ele começa a dizer Dona Moça Deixa eu pregar aqui Para a senhora Jesus uma certa vez Chegou na região do mar Ele sentou E começou a abrir a boca Para pregar Está escrito ensinar Aí quando as pessoas Reconheceram Que era Jesus de Nazaré As pessoas faziam carreira Para lá E ele ensinava Aí vieram pessoas de tiro Da região do mar De si Vem pessoas de toda A região marítima E dona Eu vi As pessoas vinham Traziam os doentes Nas costas Traziam os endemoniados E quando chegava Perto dele Implorava Para pelo menos Tocar Na veste dele Dona Eu vi As pessoas tocavam Os demônios não corria As infernidades não foram embora Ainda tem jeito Sim Ainda tem jeito A palavra Missão não é coisa De gente normal Se você for normal Você não faz missão Tem jeito Sim Amor Amor